Eu já dei aula pra aluno, o cara chegava meio desesperado, eu dar aula de derivadas e perceber que o cara tá entendendo demais, 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 demais. E eu cheguei e falei assim, meu, tá tendo alguma coisa errada. O cara tava de exame, eram quatro pessoas. Eu falei, tem alguma coisa errada porque vocês estão entendendo muito facilmente o que eu tô falando. Vocês que já pegaram tudo. Então, como assim esses caras de exame? Não, professor, é porque a minha faculdade é diferente. É mesmo? É, não é diferente, não é foda, não sei lá, não sei lá, não sei o que. Não é porque é diferente, não. Tá bom. Pega aí uma questão da sua faculdade. Elon Musk desenvolveu um foguete. Ô, legal. O foguete viaja conforme a função tal, tal, tal. Bacana. Calcule a taxa de variação do foguete. Tá, o que a gente tem que fazer? Eu não sei. Tá vendo? Completamente diferente. Se você perceber, a gente ali, no final das contas, no gráfico da esquerda, eu tava fazendo assim, ó. Del Y, Del X. No lado direito, é a mesma coisa. Eu tô dividindo um pedacinho do Y pro pedacinho do X. Mas esse pedaço é muito pequeno. Muito pequeno. Muito próximo de zero. Por isso, a gente usa Dzinho. Dzinho Y, Dzinho X. Esse que é o símbolo de derivada. Ou, F' de X. Também é um símbolo de derivada. E derivada, o que que é? É a inclinação da minha função num ponto. Inclinação. Se você ouviu falar assim, ó. Calcule a inclinação da função. Calcule a taxa de variação. Calcule a derivada. É tudo a mesma coisa. Parece bobo, né? Mas não é. Que, Bruxa? O que que eu falei pra você que é derivada? Olha aí. Taxa de variação, inclinação da função ou derivada. Não foi isso? É, Bruxa. O que que tá dizendo aí pra você? Leia de novo. O foguete, Elon Musk, parará. Calcule a taxa de... Leia de novo. Calcule a taxa de variação. O que que é derivada? Taxa de variação. Então é só derivada, Bruxa? É. A gente tá no entanto. O entanto é você, né? O negócio tá escrito. Bom, Bruxa. Vai só discutir que taxa de variação é agora. Derivada já tá fim de variação agora. O professor nunca falou isso. Sério mesmo? Não. Então, eu não tô falando. Então, apareceu. Taxa de variação pra você é derivada. Pareceu pra você. Calcule a inclinação da função é derivada. Calcule a derivada é derivada. Às vezes o cara aprende o processo, mas não sabe nem o que ele tá fazendo. Certo? Então, parece bobo, mas não é. Ó, símbolo de derivada e símbolo de derivada. É o mesmo, representa a mesma coisa, tá? Representa a inclinação da função. E aqui é a derivada pela definição.